Os cultos, eles estão proibidos de acontecer, né? Mas dentro desses locais também, sem respeitar as regras e as medidas de prevenção à Covid. Isso, claro. Inclusive, eu tive uma reunião muito extensa ontem com vários líderes religiosos, eu estou falando em todos os aspectos da religião, com quase 40 líderes religiosos, está proibido o culto presencial, as lives podem acontecer, aquela transmissão via computador, via celular, isso está permitido, porém, a gente sabe, inclusive, nós fechamos três igrejas que desobedeceram. E aí, o que vale para o bar, vale para a igreja. É o que eu sempre falo, né? A gente precisa da união de todos. Onde tem a iluminação, nós estamos atuando, por exemplo, as igrejas. Eu pedi ontem aqui, inclusive, a live aconteceu, a reunião minha aconteceu ontem com os líderes religiosos, e eu pedi esse apoio. Inclusive, porque existe da nossa parte a vontade de que também as igrejas retornem, é óbvio, com apenas 20%. Então, tudo isso nós estamos trabalhando, tudo isso nós estamos trabalhando para voltar pelo menos 20% do fluxo nas igrejas, mas vai depender de todos nós. Então, foi fechado também igrejas, nós estamos vigilando, estamos conversando, inclusive, ontem eu fiz um pedido, intensifiquei os pedidos dos pastores, dos pares que estiveram comigo, que o pessoal da Uzi também esteve conosco. Então, nós tivemos hoje uma reunião muito importante sobre isso daí. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Jornal está em tudo, porque o pessoal da Uzi também está em tudo, porque o pessoal da Uzi também está em tudo. Jornal está em tudo, porque o pessoal da Uzi também está em tudo, porque o pessoal da Uzi também está em tudo.